E aí pessoal, beleza? Vou dar uma partinha de FIFA aqui, vou botar aqui no meu canal Então vamos pegar a manhã de novo do FIFA Bora O pai, eu acho que é vanila, então é vanila Papai vai dar um FIFA aqui, tá? Ok Sai Sai O que é isso? Opa, vamos nessa. Imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu, daqui a pouquinho. Bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado um ex-atleta, craque hoje da opinião, Caio Ribeiro, nosso amigo. Nossa missão aqui é garantir a você todas as emoções do jogo. É o Real Madrid e Paris Saint-Germain. Grande expectativa para essa partida, Villani. E eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma. Tem tudo para ser um grande jogo. Enviou, bola rápida. Defesa segura, vai bem o goleiro. Levanta para a área. Afasta mal, uma bola cruzada, a bola segue viva na área. Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro. Quero te ouvir, destaque para ele. Todo mundo sabe como ele é habilidoso com a bola no pé, Villani. É um cara que dá espetáculo. Tá na cara do gol. Gol. De um time elétrico que abre o placar logo no bonezinho. Vem aí, filhão. A marcação gobiou, que marcou um contra-ataque muito rápido. E quando o empapê recebeu, ele viu que dava para bater logo. E fez um belo gol. Na temporada 7. Foi bem demais no lance. Chega junto na marcação. Vai ser um pouco mais difícil. Deu bote a bola saia, escanteio. Demorou para chutar, né? Pô, ele quer no Messi mesmo. Foi uma defesa difícil, Villani. É para elogiar mesmo. Trabalhou muito bem para impedir o gol. A bola volta para eles. Olha que bola enfiada. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Para a límpida defesa, que errou feio na marcação. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Mbappé cruza na área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Eles perdem a posse. Marcos Verratti. Marcos Verratti. Neymar enfiou. Que passe, atenção. Gol! É. O meu Messi ainda continua a bola. Mais um. Aumentam a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Acabei aí, meu irmão. Aí não tinha como defender. Ficou na mão. Inferioridade no R. Alguma coisa no sistema de marcação acabou falhando. Para recomeçar o jogo. Dois alinaram o placar. Pode cruzar nali. Cruzamento perigoso. Afasta nali a defesa. Vai bem, Donnarumma. Dá o passe direto na marcação. O Paris Saint-Germain até aqui teve mais posse de bola. E isso está permitido. No mano a mano. Para fazer. Pegou. Olha o rebote. Olha o rebote. Olha o rebote. Bola boa, 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 bola na enfiada. É agora para diminuir o gol. Ah, caramba. Para meter fogo no jogo. Placar aberto ainda. Olha o que é um passe direto. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás açucarado. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. De olho no placar. Dois a um. Messi com a bola. Messi, gênio. Sai da marcação. E bater para fazer. Caralho, que golaço. Meu Deus. Golaço. Meu pai amado. Grava aí. Sete minutos e dois. Fui louco. Ovo. O placar com o Atlético. 3 minutos a um. Tone cross. Tava atento. Afastou bem o cruzamento. Tone cross. Tone cross. Hoje a gente vê várias e várias camisas do PSG na rua. Mas não foi sempre assim não, Caiota. Sensacional no limite. Tá gravado, tá gravado aí. A torcida se animou com esse escanteio. Eles querem diminuir a diferença no placar. Cross, escanteio batido. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. O outro não rachei pra ficar ligado aí. Desviou a bola. Vem arremesso. Erro na cobrança. Bola interceptada. Messi. O PSG vai puxando o ataque. Salva o goleiro. Mano a mano ele chega antes na bola. Era perigosa. Neymar. Cruzamento para o meio da área. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. O Robson. Corre perigo. Tem que não... Olha isso, Júnior. Pode partir. Tem espaço pra isso. Corta a defesa na área. Arbitragem a ponta indica mais um minuto de acréscimo. Neymar. O árbitro encerra o primeiro tempo. Primeiro tempo aí. 3 a 1. Um jogaço até aqui tem toda a segunda etapa ainda. Um placar incontestável até aqui. Olha só. Tá tudo bem aí, né? Mais posse. Mais finalização. Mereceram a vantagem, Caio. Foram muito superiores, Vilani. Vamos ver se mantém o ritmo no segundo tempo. Posta de bola aí, ó. O Real Madrid dá a saída. Vamos então para o segundo tempo. A vantagem não se concretiza o árbitro da pauta. Vendi. Vinícius Júnior desce com a bala dominada. E eles perdem a posse de bola no ataque. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Ele invade sozinho. Tem perigo ainda. Gol! Não se marcou. Há lá. Foi quem? O que foi? 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 É um desceito. Marcado Marco Asensio Modric recebe Bota um passe dentro da área Caralho, deu um passe tudo muito errado aqui, então eu to bem maluco Ergueu bandeira, impedimento marcado Pra quem vê esse vídeo ai, o desafio ta lançado contra o Dorrimer Tem um voltinho, galerinha do Cícero Mbappé Ferrat Lionel Messi Consegue o desarme Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça Bola bem enfiada Caralho Que merda O goleirão deu muita sorte agora, Vilani Foi por pouco que a bola não entrou depois de tocar na trave Messi recebe, cara a cara pra fazer Gol Agora o cara vai quitar né, quitu, o cara é quitu É assim que eu faço as pessoas quitar Tentando guiar em cima deles, entendeu? Joguinho, joguinho de boa ai pra vocês Aprender a jogar Especialmente os grupos dos ninjas ai, que é o meu abraço Valeu, valeu